Oi gente, seja bem-vindo ao canal, me chamo Gabriela, você está aqui no Chá da Tarde. Hoje eu vim trazer pra vocês respondendo a tag criada pelo Paulo Rádio do Livraria em Casa, se chama tag Metas Literárias. Eu não quis trazer pra vocês aqui, né, metas literárias do ano, coisas que eu quero não ler ao decorrer do ano, porque eu sei que não vai dar certo. A maioria, como sempre, né, até porque eu não sei como vai ser o decorrer do meu ano, justamente por ter faculdade, trabalho, etc. Mas aí ele criou essa tag e eu achei muito interessante pra responder algumas coisinhas, ter algumas pequenas metas, mas não muitas. Mas antes da gente começar, eu peço pra vocês se inscreverem aqui no canal, caso ainda não forem inscritos. Por favor, deixarem o like, compartilharem o canal com os amigos, se a gente cansar cada vez mais pessoas diferentes. Assim como, se vocês foram comprar qualquer coisa, comprem os meus links, que vocês vão pagar nada mais por isso, eu ganho uma pequena comissão em cima da sua compra, que ajuda muito, muito, muito na manutenção do canal. E todos os livros que eu citar estarão linkados aqui embaixo, no box de inscrição, assim como todas as minhas redes sociais. Eu tive que colocar o óculos porque eu não estava enxergando a tela do celular. Triste vida. Começando então. 1. Quantos livros pretende ler? Na verdade, assim, eu não tenho uma meta muito grande. Se eu ficar na média de livros que eu li ano passado, já tá muito bom pra mim, assim. Porque vocês sabem, assim, quem estuda e quem trabalha sabe o quanto é difícil você conciliar essas três coisas, né? Ser leitora, ser estudante, ser trabalhadora. E ainda nas horas vagas, eu ainda gravo pro canal, né? Faço coisas referentes ao canal, posto promoções lá no grupo do WhatsApp. Então, assim, várias funções juntas. Então, se eu ficar ali em torno de 48 livros no ano, já tá bom pra mim, já tá maravilhoso. Venci na vida. 2. Uma continuação que você quer ler. Então, eu queria muito ler Messias de Duna, que é o livro 2 de Duna, né? Do Frank Herbert. Eu li mais ou menos lá pra março Duna. Eu li, na verdade, três meses, basicamente, Duna. E eu queria muito ler a continuação, porque ela é fininha, mesmo que ainda a escrita seja bem densa, né? Comparada aos outros livros. Eu queria dar continuidade. Pelo menos ler, sei lá, um livro de Duna por ano. Porque são seis livros que tem aqui no Brasil, mas aí lendo pouquinho, pouquinho, por ano, né? E aí, lá pra março, mais ou menos, eu queria ler logo Messias de Duna e já dar esse pontapé pra continuar lendo. 3. Um autor que você quer ler pela primeira vez e qual livro? Eu queria muito conhecer a escrita da Libardugo, de Sombriossos, né? Eu queria ler muita trilogia Sombriossos, pra poder assistir a série que tem na Netflix, que é Sombriossos, Sol e Tormenta e Ruína e Ascensão. Eu tô preguiça de pegar pra vocês, não vai estar aparecendo aqui na tela, porque tá na minha estante, aqui atrás de mim. E eu queria muito conhecer a escrita dela, ver como é essa trilogia, continuar lendo também, se eu gostar, e assistir a série. Porque, gente, se eu assistir a série antes de ler os livros, podem botar aí alguns anos, alguns meses, pra eu realmente pegar pra ler. Então, eu tenho que ler antes de assistir. 4. Um autor que você gosta muito e pretende ler mais coisas dele e qual livro? Então, eu quero muito continuar lendo os livros de Atena e Jakeswitch. No momento, eu tô lendo, inclusive, Desde Jones e the Six, só que eu comprei um outro livro dela. Eu adquiri outro livro dela, né, além dos que eu já tenho aqui. Kevlin, que eu já li desde que eu tô lendo. Malibu Renasce, que eu já tenho aqui também. E agora eu tenho Amores Verdadeiros, que eu também adquiri, tem uma promoção super boa, assim, que ficou por R$15, mais ou menos. E aí, eu quero ler todos os livros dela, ou a maioria que tem aqui no Brasil. 5. O que você vai se desafiar a fazer diferente em 2022? Eu queria muito é não perder o ritmo de leitura, porque ano passado teve meses, assim que eu entrei na faculdade e no trabalho, que eu não li nada. Teve uns dois meses, assim, que eu não li absolutamente nada. E aí, eu queria, pelo menos, ler um livro por semana, sabe? Colocando algumas metas diárias, talvez, de ler, ah, hoje eu vou ler cinco páginas. Ou, ah, eu vou ler dois capítulos hoje. Mas, pelo menos, ler um livro por semana, ou, às vezes, eu não consigo ler um livro, mas ler uma HQ, sabe? Que é bem, tipo assim, a leitura é super rápida, super fluida. Então, eu queria realmente ter esse hábito de leitura, de ter continuidade nas leituras. Tipo, ler um pouquinho toda semana, não deixar pra depois. Porque, senão, a gente vai procrastinando, procrastinando, ah, essa semana eu tô com muito trabalho, essa semana eu tô com muita atividade da faculdade, isso aqui. Como você vê, você passou um mês inteiro sem ler nada. Seis, um calhamaço que você pretende ler. Eu queria muito conhecer a escrita da Vichuab, com o livro A Vida Invisível, de Ed LaRue. Ele é, realmente, bem grossinho, vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês. Ele é bem grossinho, assim, acho que deve ter uns 600 páginas, mais ou menos. É uma edição muito bonita, é um livro que eu pretendia ler ano passado, mas não dei conta, né? Correria da vida, etc. Mas eu quero muito ler esse ano. Na verdade, ele não é um calhamaço, assim, tipo, meu Deus, quase mil páginas. Mas, pra mim, já é considerado um pouco de calhamaço, porque eu não sei como vai ser minha vida, né? Daqui pra frente, essa correria, essa loucura toda. Sete, livros nacionais para ler. Tem um que eu queria muito ler, desde o ano passado, eu venho falando pra vocês que eu quero ler muito, que é Tortarado, o Itamar Vieira Junho, e Jantar Secreto, do Rafael Montes. Esse daqui, ele conta a história de um grupo de amigos que vão se reunir e começar a servir jantares, assim, bem peculiares, com carne humana. E aí, eu quero, ele, esse autor, ele tem, né, livros dessa temática de horror, gore, etc. Então, eu tô bem interessada pra conhecer esse tipo de escrita. E Tortarado, porque falam que vai o futuro livro que vai ser um clássico, né? Vai o futuro livro brasileiro, nacional, que vai ser considerado um clássico. Então, eu realmente tenho essa curiosidade de saber como que é, que fala que é uma história muito impactante, que conta a história de duas irmãs, que elas são muito unidas e acaba que uma sofre um acidente. E aí, você não sabe quem realmente sofreu um acidente, quem parou de falar, quem não parou, o que aconteceu ali na vida delas. Além da gente descobrir, de ter uma temática bem pesada, de irmãs pobres, famílias pobres, que vivem em propriedades, que outras pessoas cedem em troca de trabalho, mas, na verdade, a gente vê como se fosse um trabalho escravo, sabe? Porque elas estão morando em troca de favores, de trabalhos que elas têm que realizar ali em cima. Oito. Um livro que pretende reler. Eu não releio livros, porque as últimas vezes que eu li alguns livros, eu me decepcionei, mas talvez tenha um livro que não seria bem uma releitura, assim, porque eu li na época, antes de ser adaptado pra livro mesmo, em época de fanfic, se chama Nosso Moscada, da autora Marcela Albão. E por que que não é bem uma releitura, né? Na época que eu li, era uma fanfic, e aí agora vai virar realmente livro, sabe? Livro físico, eu comprei ano passado. Agora vai ter livro físico, em e-book, e eu não sei por quais processos passou, né? De melhoria, talvez, de escrita, de cortar ou acrescentar alguns capítulos. Então, quando for lançado, porque até o momento eu ainda não tenho ele em mãos, eu comprei, inclusive, pra ajudar, né? Pelo Catarse. E aí, se eu receber, eu vou ler, e eu não sei como vai ser essa experiência, se vai ter tirado alguma coisa, acrescentado outras. Enfim, eu trago alguma coisa pra vocês aqui, falando o que eu achei. Nove. Um livro hypado, que você finalmente pretende ler, e é o Clube do Livro dos Homens. Esse foi um livro que, assim que ele saiu, todo mundo falou, meu Deus, que livro engraçado, e não sei o quê. E virou realmente um hype, todo mundo querendo ler, comprar, adquirir, enfim. E eu ainda não tive a oportunidade de ler, principalmente porque ele não é tão fininho assim, sabe? Mas eu tô com uma meta aí, talvez, de ler com uma amiga minha, que ela também gosta de livros, sabe? E ela gosta dessa temática de livros. Então, vai acabar que eu vou ler junto com ela, e aí, finalmente, esse ano ainda sai, se tudo der certo. Dez. Um livro clássico que você quer ler. Esse aqui é uma continuação de livro que eu li ano passado, que eu achei mais ou menos, assim, a história por si só. Mas a edição eu achei lindíssima, sabe? A contextualização toda ali da edição, muito boa. E a continuação se chama Alice Através do Espelho. E ele é um livro que eu tenho um pouco de receio de ler, porque muitas pessoas que leram o primeiro, que é a Alice, né, no País dos Maravilhos, gostaram, e não gostaram tanto assim desse. E aí eu falei, meu Deus, se eu não gostei tanto assim do primeiro, o que eu vou achar de segundo? Mas a edição ainda também é lindíssima, que tipo o primeiro. E eu vou dar, né, uma chance, e ele é curtíssimo. Só que, assim, a chance de ser muito confuso é tremenda. Mas vou ler e trago, talvez, uma resenha comparando o primeiro e o segundo livro, comparando o filme, talvez, não sei. 11 e última pergunta. O lançamento que você mais está ansiosa? Cara, é um livro, assim, que eu comprei assim que lançou a pré-venda. Eu nem peguei cupom nem nada, porque realmente é um livro que vai demorar pra sair, vai sair lá pra março. Então até lá consigo juntar o dinheiro e comprar. Comprei no cartão de crédito ainda, que é Casa de Céu e Sopro, da série J.M.S. A continuação de Crescent City, né, a continuação de Casa de Terra e Sangue. Quando eu li esse livro, eu favoritei, inclusive já fiz resenha, vou deixar aqui em cima nos cards. E eu amei, nossa, foi uma experiência muito doida ler esses livros, que realmente é uma fantasia bem diferente do que eu estava acostumada na época. E eu quero muito saber a continuação, como que vai ficar, e como que ali vai acontecer aquele mundo desenvolvimento de personagens, de casal e etc. Vai. Ah, é louco. Hoje eu venho trazendo pra vocês... Hoje eu venho trazendo pra vocês, respondendo a tag, é... Metas literárias, criada pelo Paulo Hatz, lá no canal Livraria em Casa. Calma, comece de novo. Eu me abandonei. Hoje eu venho trazendo pra vocês um vídeo no qual eu responderei algumas tags, criada pelo... Calma, não adianta. Não, pera, vai, comece de novo. Hoje eu venho trazendo pra vocês, respondendo a tag, metas literárias criadas pelo Paulo Hatz. Criadas não, criada, né? Calma, vai dar tudo certo, eu tô doente. Calma. É sério? E todos os... Calma, calma. Calma. Faz exercício. Calma. Eu quero muito... Eu adquiri outro livro dela, né? Que é Em Outra Vida, Talvez, e... Não. Eu confundi com o outro. Pausa, de novo. Seis. Um calhamaço que você pretende ler. Eu queria muito conhecer também a escrita da Vichuab com A Vida Invisível de Ed... De novo. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sinta-se em vontade de comentar aqui embaixo, respondendo alguma dessas perguntas. E é isso. Até semana que vem.